Olhe pra gente e faça uma pose, aproxime mais Quero te ver de close, agora sorria pra 2012 Olhe pra gente e faça uma pose, aproxime mais Quero te ver de close, agora sorria pra 2012 Lá, 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 lá Agora sorria pra 2012 Que 2012 nos aproxime ainda mais TV Anhanguera